Eu imagino essa noite, eu vou cantando no voo e na transplicatória. Imagina hoje que é semifinal. O que eu acho massa agora é essa coisa do dia e cantar de calça. Nossa, você sai da porta. Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Já o que não acreditei Eu te estranhei e devo ser Sobre o teu corpo e não me perdi E me arrasquei Te arranhei E acabei no seu saber Eu, no teu peito Nem me jama Nossas pés Na cama Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Mas arrasquei Eu cresço, já morando, me amareço, até provar, me dá solto ao ar. Até provar, me dá solto ao ar. Até provar, me dá solto ao ar.